E ae DJ Lima, é o brabo da putaria Ae piranha, você tá evoluída Ae piranha, você tá evoluída Tá fazendo coleção, coleção de pica Tá fazendo coleção, coleção de pica Cê tá quica, rebola, empinda e desliza Cê tá quica, rebola, empinda e desliza Cê tá quica, rebola, empinda e desliza Rebola, rebola, empinda e desliza Empinda e desliza, empinda e desliza Ae piranha, você tá evoluída Ae piranha, você tá evoluída Tá fazendo coleção, coleção de pica Tá fazendo coleção, coleção de pica Cê tá quica, rebola, empinda e desliza Cê tá quica, rebola, empinda e desliza Tá fazendo coleção, coleção de picas Tá fazendo coleção, coleção de picas Tá fazendo coleção, zão Ae DJ Lima, Sato Mandelão Sato Mandelão, Sato Mandelão Que buguei ae DJ Lima, é brabo da putaria Ae Piraia, você tá evoluída Ae Piraia, você tá evoluída Tá fazendo coleção, coleção de picas Tá fazendo coleção, coleção de picas Cê tá quica, rebola, impida e desliza Cê tá quica, rebola, impida e desliza Cê tá quica, rebola, impida e desliza Rebola, rebola, impida e desliza Ae Piraia, você tá evoluída Ae Piraia, você tá evoluída Tá fazendo coleção, coleção de picas Tá fazendo coleção, coleção de picas Cê tá quica, rebola, impida e desliza Cê tá quica, rebola, impida e desliza Tá fazendo coleção, coleção de picas Tá fazendo coleção, coleção de picas Tá fazendo coleção, zão Canal Funk! Tô eu, porra! Tá o trem! Tá o trem! Em pica! Tô eu, porra! Tô eu, porra! Tô eu, porra!